O governo encaminhou ao Senado no início de novembro o Plano Mais Brasil, que pretende ajustar as contas públicas tanto da União quanto dos estados e municípios e prevê medidas emergenciais, como por exemplo, a redução de jornada e salários do funcionalismo público, a suspensão de concursos e a flexibilização das aplicações mínimas em saúde e educação. Então, sobre essas medidas, a gente conversa hoje aqui no estúdio com o doutor em Administração Pública e Governo, Marcos Poc, que já está chegando, está um pouco atrasado, mas já está com a gente. Estamos também com o professor adjunto da Universidade Federal do ABC. Estamos também com o Sérgio Antiqueira, que é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, Sindicep, e Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do Diese. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença, pessoal. Obrigado, Thalita. Obrigado, boa tarde. Vamos lá, olha, quero colocar aqui primeiro essa questão da PEC, do Pacto Federativo, que propõe, entre as medidas, a criação do estado de emergência fiscal. E um dos pontos, eu acho que bastante importante, é esse que permite redução de 25% da jornada do servidor com adequação dos vencimentos. Quero saber de vocês dois, o que vocês acham sobre uma medida como essa? Esse, na verdade, esse estado de emergência fiscal colocado? O que vocês têm discutido sobre essa situação? Fausto, você quer falar? Eu acho que tem uma questão do projeto de estado desse governo. Acho que nós temos que entender que essa não é uma medida pontual. Na verdade, ela faz parte de um conjunto de medidas que o estado vem aplicando. A reforma da Previdência foi uma, a reforma trabalhista, que ele insiste em mandar várias MPs em sequência, são outras. E agora, já há algum tempo, começa uma proposta de reorganização do estado brasileiro. Essa é só uma das medidas. Eles vão encaminhar outras medidas, já anunciaram, inclusive, dentro do conjunto dessas PECs, já tem outras medidas colocadas. Acho que esse é o primeiro gancho para a gente entender isso. E aí tem a ver com a forma como esse governo olha para o funcionalismo público em geral. E aí, isso dentro de uma linha de como é que ele olha para os direitos sociais também. Não dá para separar como é que ele vê o servidor público e como é que ele olha para os direitos sociais. Eu acho que também está dentro de uma lógica, primeiro, de desconstrução de toda a Constituição, que é justamente para você retirar os direitos sociais, colocar as leis de 88, ela já vem sendo desconstruída ao longo do tempo, implementa definitivamente a PEC do teto dos gastos, que sem essas medidas não consegue implementar, porque tem a questão da restrição do mínimo com saúde, mínimo com educação, com o objetivo, assim, os servidores é a ponta onde você atinge para você não garantir o serviço público, para não garantir a execução, a implementação do direito lá na ponta. Então, a gente entende que está dentro de um projeto maior, que tem a ver com o assunto anterior, que é a falta de política pública de lazer, a falta de política pública de educação, de saúde, insuficiente. E agora eles querem restringir ainda mais, ainda tem a questão da dívida pública também, quer dizer, toda uma lógica implementada onde você retira toda a receita que você teria que aplicar dentro das políticas públicas, você começa a repassar justamente para favorecer o sistema financeiro, para você favorecer justamente não os trabalhadores, não a população que precisa do atendimento público. E há muito tempo que eles pretendem, dentro da cidade de São Paulo, por exemplo, a lógica de substituir o funcionalismo por organizações sociais, por formas de terceirizações, vem crescendo ano após ano e agora é intensificado. E nós temos uma tríade aqui na cidade de São Paulo, que é Bolsonaro, Dória e Bruno Covas, se complementando aí nessa lógica aí. Acho que nós estamos muito parecidos com o Rio de Janeiro. Você acredita que a tendência é essa, quando a gente fala do funcionalismo público, é de terceirizar também, é de fazer essas privatizações por meio de organizações sociais? É esse o objetivo? Com certeza. São Paulo está tentando implementar mais 70 unidades básicas de saúde, implementar o OS em mais 70 unidades até fevereiro. Estão fazendo essa lógica, como eles tentaram fazer com as farmácias, quer dizer, o tempo todo é uma lógica, desde que com o Dória e na saída com o Dória e com o Bruno Covas, ele intensificou esse projeto e está na lógica também, implementaram a reforma da Previdência no município, conseguimos resistir a bastante coisa, agora o Dória implementando, antecipando no Estado, mal acabou de fazer a reforma no Senado e ele já está implementando a lógica aqui e a gente já pode prever que na cidade de São Paulo também venham novas reformas aqui para a cidade de São Paulo, apesar do gasto com funcionalismo, está muito abaixo do que prevê a lei de responsabilidade fiscal, que fala de 60%, São Paulo não chega a 37%. Puxa, agora Fausto, eu quero entender, o que o Estado ganha com isso? Essas medidas, propostas, são eficientes nessa economia que é desejada? Não, são coisas diferentes. Bem, o governo Bolsonaro, uma coisa é o que você vinha a partir da PEC do Teto, PEC do Fim do Mundo, LAC 95 e etc, que ali está dizendo o seguinte, você vai limitar o gasto público, em especial o gasto no direito social, para os próximos 20 anos, você vai congelar, independente do que vai acontecer. Isso era um caminho que está acontecendo e que está sendo desdobrado com uma série de medidas. O problema é que o governo Bolsonaro, ele continua neste caminho, mas ele avança muito para além deste caminho. Porque o governo Bolsonaro, ele está aplicando muito das estratégias que a ditadura aplicou a partir de 66. São um conjunto de reformas que vão reformando. Então, reforma a previdência, reforma a educação, reforma o Estado, reforma trabalhista, mexe no fundo de garantia, quer dizer, eles têm um conjunto de medidas que são reformas estruturais mesmo. No caso do Estado, é muito claro, assim, não é só limitar o gasto, porque a discussão da limitação do gasto é uma discussão de orçamento. Nós vamos entender disso aí, gastou, quanto gasta, está no limite, não está no limite, vai quebrar, não vai quebrar, isso a gente está acostumado, a gente faz isso há muito tempo. O que eles querem é muito mais do que isso, é um processo efetivo de desconstrução do modelo de Estado que foi construído a partir da Constituição de 88. O que eles têm anunciado, por exemplo, que é a proposta da reforma administrativa, é a quebra do regime jurídico único. Quando a gente está falando de OES, a gente ainda está falando de uma terceirização que eles tentaram arrumar um jeitinho para terceirizar. Não, o que eles querem é outra coisa, eles querem acabar com a estabilidade do servidor, eles querem criar outras formas de contratação, eles estão falando em trainee dentro do serviço público, é um absurdo do ponto de vista, ou seja, equiparar cada vez mais a ideia do serviço público com a sociedade privada, com as empresas privadas. Mas, então, hoje o que a gente vive é que a questão do financeiro, ela é a grande panaceia. Então, o que é absolutamente normal, toda vez que o país ciclicamente entra em crise, tem problema de orçamento. Só que eles aproveitam a discussão do orçamento para dizer que nós estamos em crise, que tem um problema fiscal grave, nós temos que resolver o problema fiscal, e vão desconstruindo o Estado. Nesse caso, em específico, eles não estão falando de terceirizar a famosa atividade fim do Estado, eles estão falando de terceirizar os direitos sociais. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de outras áreas que foram construídas enquanto Estado a partir de 88, com esse peso todo. Então, essa é uma mudança importante de compreensão. Então, as medidas, muitas vezes, elas aparecem pontualmente, mas elas não são pontuais, elas têm uma proposta conjunta que é muito maior. De certo modo, regrediam o modelo de Estado pré-88. Sim. Marcos, você está pronto? Entra aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, pode se sentar ali com a gente. Marcos Pop, professor. Seja bem-vindo. Vamos começar, então, já ouvir Sérgio, ouvir Fausto, eu quero te ouvir agora em relação a essas reformas que estão sendo propostas pelo ministro Paulo Guedes. Qual a sua avaliação sobre tudo isso? Olha, a gente tem feito algumas análises na universidade, né? E são bastante preocupantes em termos de como vai ficar o arranjo das relações tanto federativas, né? Dos estados e municípios com o governo federal, das carreiras de Estado e do próprio financiamento da máquina pública, né? Do próprio funcionamento da máquina pública. Isso tudo pode afetar demais aí na nossa avaliação o próprio atendimento às necessidades da população, ou seja, né? O desmontar um pouco o que existe no Estado e que funciona, ainda que com alguns problemas, tem funcionado e tem servido à população. Então, a gente está fazendo uma série de análises e isso mostra uma visão bastante preocupante, aí que acho que a gente debate mais ainda hoje. Porque, Sérgio, quando a gente fala sobre esse corte, essa possibilidade de corte de 25% de salários, acho que é bom a gente explicar até para a população que é cortar, por exemplo, 25% do salário de um médico que atende numa... E jornada. E jornada, exatamente. A população afeta diretamente a questão da redução de jornada. Claro, e ela vai ficar sem atendimento porque não vai prever a contratação de uma pessoa para cobrir essa redução da jornada. Então, assim, é muito de impacto, de muito impacto para a população que está precisando desse serviço público e cada vez mais, por conta de uma situação econômica muito ruim. Então, é preciso que a gente deixe bem claro o que significa, qual o impacto para a população de uma redução de jornada e de um corte de salário de profissional como esse. Tem mais coisas na PEC que vão afetar o atendimento de qualquer forma. Porque quando eles colocam despesas com aposentados, porque eles têm, sistematicamente, na prefeitura, no Brasil inteiro, responsabilizando os aposentados pelos déficits que existem dentro. Eles colocam dentro do, por exemplo, no gasto com saúde e educação, coloca dentro as despesas com aposentadoria. Quer dizer, então, começa a colocar e responsabilizar ainda mais a falta de investimento em saúde, em educação e outras políticas públicas por conta do gasto com funcionalismo. Aí eles justificam ainda, vão justificar isso também para fazer redução de salários, para evitar, e redução de jornada. Quer dizer, então, o atendimento que hoje já é precário, porque não tem concurso público, que é o que gera déficit justamente na parte da aposentadoria. Que você não tem o profissional contratado para suprir o atendimento à população, para pagar, para contribuir com a Previdência, para sustentar a aposentadoria. E eles colocam tudo isso no mesmo pacote, que é justamente para fazer a redução do Estado, até porque o objetivo é justamente, como o Fausto falou, da mercantilização de direitos de saúde, de educação, de previdência privada, por bancos, por isso. E a população que vai mais sofrer justamente é aquela que não vai poder pagar e cada vez mais é atingida por uma situação de desemprego. Quer dizer, um pacote que vai aumentar a pobreza, vai colocar as pessoas que estão na situação de pobreza com a política pública precarizada ainda mais, com maior dificuldade. Então a população vai sentir na carne em muito pouco tempo o que já tem sentido, desde 2016, com a PEC do Teto dos Gastos, e com essa lógica que vem avançando, mesmo antes de um conjunto de PECs como essa, já estão sentindo, hoje a população da cidade de São Paulo sente na carne o que é falta de saúde cada vez mais. Então ela está sentindo isso, ainda mais com o aumento de desemprego. Sim. Professor Marcos, essa questão de você poder ser permitido não investir o mínimo na saúde e educação, você poder balancear esses investimentos. A gente fez uma discussão aqui uma vez em que um dos nossos convidados falou que como o investimento na saúde tem um retorno eleitoral maior, pode ser que se invista muito mais na saúde, se deixe a educação de lado, investir no mínimo ali realmente. A gente corre esse risco de fato. Com toda certeza, acho que esse é o principal risco. Os problemas de educação aparecem dali a algum tempo. É o que a gente diz, o grande patinho feio do setor público é a manutenção, é fazer as coisas continuarem funcionando. Então inaugurar uma escola é muito legal, esse é um investimento bacana. Mantê-la funcionando, funcionando bem não aparece. E as crianças vão sentir isso dali a muito tempo. Mas na saúde não, você vê pessoas na fila, em macas ali. Então a tendência é que, e os custos na área de saúde são cada vez maiores também. Então a tendência é o dinheiro ser redirecionado a essa área, é uma área que aparece mais. Mas por outro lado, não se investindo em educação, você está limitando possibilidades de desenvolvimento profissional, intelectual, de toda uma juventude, de várias gerações. E a gente vê esse problema se repetindo aqui no Brasil. A gente sempre teve muita gente fora da escola. Eles estão na escola e a muito custo a gente tem, ao longo de anos, e estamos aí mantendo as coisas funcionando, avançando um pouquinho e o risco disso retroceder é bem grande agora. Sim. Fausto, uma outra medida que foi anunciada é a suspensão de repasse dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Em relação ao FAT também, se diz que o FAT é um dos fundos que pode ser extinto com a PEC dos fundos públicos. O que isso significa? Bem, de novo, é a visão que o Guedes tem. O Brasil, historicamente, não só o Brasil, as economias todas subdesenvolvidas, e a América Latina em especial, tem um problema de poupança de investimento. Isso está, historicamente, inclusive, explica boa parte de todas as crises que, de alguma forma, o nosso país sofreu. No começo, no final dos anos 60, e aí a ditadura militar era uma das primeiras a fazer um diagnóstico sobre isso e colocar como uma proposta, você vai criando grandes fundos públicos, e esses fundos públicos são as bases de sustentação de uma poupança para incentivar o investimento. Por isso que ela é operada por dentro do Banco Nacional de Desenvolvimento, que era uma proposta lá do Sérgio Furtado anterior. Bem, a visão do Guedes é o contrário disso. Não cabe ao Estado manter um fundo. É preciso que você tenha fundos privados que impulsionem o desenvolvimento. Bem, essa é uma longa discussão econômica do que serve e do que não serve. Isso ajuda a entender por que ele defende a capitalização na Previdência. Então, uma das discussões que os liberais fazem, em especial esses ultraliberais, é que o Brasil tem uma baixa poupança porque as pessoas têm uma Previdência muito boa. Então, a gente tem que piorar a Previdência das pessoas, porque as pessoas com a piora da Previdência vão ter que guardar dinheiro para a sua velhice. E se guardar dinheiro, se transforma em uma poupança privada. Então, o que eu estou insistindo é que está articulado isso. Então, a proposta de desconstrução dos fundos públicos tem a ver com isso. A mexer no FAT, o FAT é o maior fundo público que nós temos, o FGTS é o segundo maior. Mexer nisso significa que você começa um processo de desconstrução do fundo. Se desconstruir o fundo, você elimina de fato o que o BNDES tem. Ou seja, o BNDES tem uma capacidade de incentivar e de mobilizar este fundo público para o capital produtivo. E você vai redirecionando essa tese. Qual é o grande problema disso? É que, primeiro, a poupança privada não se forma rapidamente. Segundo, que o nosso histórico de renda limita a capacidade de criação de poupança privada. Que é uma outra discussão econômica também importante. Então, é uma tese. Eu digo que essa visão ultraliberal é quase uma religião. Ele muito pouco opera o mundo real. O mundo real, inclusive porque as medidas deles vão dar impacto daqui a 20 anos. O que a gente está assistindo no Chile hoje é basicamente essa proposta. Que foi dar o impacto 30 anos depois. Que a população está muito mais pobre. Então, para você ter uma ideia, na previdência, um professor ganha algo em torno, na idade ativa, algo em torno de 2 mil dólares. Quando ele se aposenta, ele se aposenta com 300 dólares. Isso é para entender o que é este movimento dentro de uma poupança privada individual. A lógica da desestruturação do FAT tem a ver com isso. Agora, só lembrando, o FAT que garante o seguro-desemprego, os programas de qualificação profissional, os programas de intermediação de mão de obra, no meio também dessa taxa de desemprego muito alta que nós estamos vivendo. Então, é meio, sabe, quando você vai tomando algumas decisões, meio na fé que vai dar certo. E o que nós estamos dizendo é que isso não vai dar certo. Porque a história já mostrou para a gente que não funciona assim. Porque acabando com o FAT, quem vai pagar tudo isso? A gente não sabe. Não, a tese, de novo, a tese é que a iniciativa privada resolve e individualmente você vai colocar. Então, para o seguro-desemprego, o que eles estão propondo é que vai transferir essa obrigação do Estado para instituições de intermediação de mão de obra privada. E o Estado vai pagar por isso. Só que o que a gente viu também é que toda vez que você terceiriza coisas da política pública, ela normalmente fica mais cara, porque é óbvio, a empresa vai ter uma taxa de retorno por isso, e aumenta a corrupção. Então, são os dois cenários que a gente vai assistindo nesse processo. Agora, a tese é sempre essa. Diminui o Estado ao máximo e joga para a iniciativa privada o que puder. E o que não puder, é o Deus nos acuda. Cada um resolve o seu problema. Sim. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra Rede TVT, e torne-se membro. Ou então, faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me, barra TVT. A gente agradece.